E o Superior Tribunal de Justiça concedeu o mandado de segurança para que o governo federal informe ao jornal Folha de São Paulo detalhes sobre gastos com publicidade. Isso deve acontecer no prazo máximo de um mês. A decisão unânime foi da primeira sessão do STJ. Na justificativa do pedido, a Folha de São Paulo e jornalista Fernando Rodrigues alegam que as despesas do governo com publicidade chegariam a 1 bilhão e 600 milhões de reais somente em 2010. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República se negava a informar os dados porque não estariam disponíveis ou teriam caráter estratégico de mercado e por isso seriam sigilosos. A divulgação poderia impedir a negociação de valores na contratação dos serviços.